Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo relacionado com colocação de piso vinílico. Você já ouviu aquela frase que diz assim, o ser humano é o único animal que tropeça duas vezes na mesma pedra? No final do vídeo vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Bem, antes da gente ir no vídeo em questão, que eu vou estar mostrando para vocês que foi um reparo que eu fiz em um apartamento, eu vou estar falando aqui de um erro que é cometido muito por aquelas pessoas que não entendem de piso vinílico, não procurarem informação e vão e fazem, sem ter noção como se prepara a base, como você tem que preparar o ambiente antes de colocar o piso vinílico. Em 99% dos casos, aonde você vai colocar o piso vinílico, tem que fazer a preparação da massa PVA. Para que serve essa massa PVA? Primeiramente, a massa PVA não é um nivelamento, não é um contrapiso, tá? Isso aí é responsabilidade do pedreiro. Ele tem que fazer o contrapiso e deixar nivelado e desempenado. Isso aí é uma competência do pedreiro. O colocador de piso vinílico, o que ele faz é aplicar a massa PVA. Para que serve essa massa? Ela é feita para corrigir algumas imperfeições no contrapiso, tá? Às vezes tem buraquinho, tem risco e etc. Então ela é só feita para corrigir essas imperfeições e alisar, para ficar uma superfície em condições de receber esse piso vinílico. Em piso frio, piso cerâmico antigo, tem que fazer a massa PVA. Para que? A massa PVA vai fazer o papel de preencher o rejunte de um piso para o outro e nivelar a diferença de um piso para o outro. Muitas vezes esses pisos tem um mais alto, outro mais baixo. Então a massa PVA o que ela faz é nivelar isso aí, para deixar a superfície nivelada, para poder colocar o piso vinílico. Caso você não faça isso, você coloque o piso vinílico em um contrapiso irregular, que não foi feito uma preparação adequada ou um piso frio sem fazer a massa PVA. O piso vinílico tem 2mm de espessura e ele é um material flexível. Então quando você cola ele nessa superfície, com o tempo, conforme você vai pisando, ele vai desenhar essas imperfeições que estão no piso, vai transparecer no piso. Então quando bater a luz, quando der o golpe de luz, você vai perceber essas imperfeições. E aí você vai ficar incômodo com isso. Então isso acontece porque foi colocado em uma base não preparada. E foi o que aconteceu. Eu vou mostrar o vídeo para vocês e depois eu vou estar comentando o porquê aconteceu isso e qual a maior gravidade, nesse caso aí, nesse condomínio que tem mais de 200 apartamentos. E aí? Eu vou investir em uma base não. Vamos lá. 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 Viu que estava tudo bagunçado, as pontas não casavam com a outra, estavam as pontas mais altas, mais baixas e ele não aceitou. Aí ele pediu para eles arrancaram o serviço. Vamos lá. Ele pediu a ferramenta adequada para a ferramenta adequada para a ferramenta adequada para aplicar a cola e não fez uma regularização boa. Então, ele errou duas, o pior de tudo isso, o pior de tudo isso é que ele colocou piso vinílico em vários apartamentos nesse condomínio, ou seja, um monte de apartamento foi colocado no piso vinílico. Vamos lá, inclusive na brinquedoteca e na brinquedoteca. Vamos lá. 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 Bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. Deixa aí o teu like. Clique no sininho para você receber mais notificações. e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.